E agora no Dialoga FECAM, Rui Brau, diretor executivo da FECAM, vai falar um pouquinho pra gente sobre o panorama total desse congresso de prefeitos e prefeitas da FECAM 2019. Um congresso que trouxe aí sustentabilidade, inovação e muitos temas diferenciados, entre eles a questão do robô e outras coisas mais, né diretor? Então, Priscila, família municipalista, esse cenário aqui atrás, essa arena chama Ágora, que traduzido significa roda de conversa, lugar de conversa. E o importante aqui é que a gente diga pra nossa sociedade que tem uma grande aldeia de diversidades acontecendo aqui durante esse dia, amanhã e depois. Nós temos compostagem dos nossos produtos que sobram da cozinha, alimentação tem procedência controlada, as mudinhas que os prefeitos vão levar, os participantes vão levar. Nós vamos fazer compensação ambiental, a gente tá valorizando aqui a participação dos idosos que já participaram da abertura, trazendo a sociedade pra dentro. As crianças estão presentes, a tecnologia tá presente. A questão da educação. A educação tá sendo um debate hoje e amanhã. Hoje e amanhã acontece um grande debate sobre meio ambiente. Amanhã começa um debate sobre tecnologia e inovação, sobre tributos. Ou seja, há pouquinho atrás, nesse ambiente todo aqui, nesse prédio, nós tínhamos sete eventos simultâneos acontecendo. Veículos sustentáveis ali embaixo. Veículos sustentáveis, bicicletas, enfim. Aqui a gente tá demonstrando pra sociedade e pros municípios como é que vai ser o nosso mundo e como deve ser o nosso mundo. E especialmente, como é que a gente deve mudar comportamento. Então, no estande da FECAM, por exemplo, tem água filtrada em um produto aqui da terra, os filtros São João. Então, o que a gente quer com esses pequenos símbolos? Mostrar que a gente muda o mundo com atitude. A gente faz encontro, muda. Mas a gente precisa, como sociedade, também debater muito. Amanhã a gente vai falar sobre abelha. Amanhã a gente vai falar sobre reforma... Polinizadores. Polinizadores. Por que que interessa? Porque tá morrendo os polinizadores. Tá morrendo abelha, tá morrendo vespa. Ou seja, tá morrendo o bichinho que faz a nossa produção agrícola, nosso agronegócio, ficar sustentável. Parte do ecossistema, faltando uma parte do ecossistema, todo o ecossistema é afetado. E por isso, a gente tem uma responsabilidade com isso, precisamos cuidar disso. Então, porque nós queremos economia, nós queremos um meio ambiente sustentável. Pequenas atitudes que fazem um grande... Um grande negócio, um grande sistema e onde a FECAM tem a sua responsabilidade. Dentro do Congresso, Rui, vamos falar um pouquinho sobre economia, perspectivas e políticas. O dia de hoje, a gente já conversou com os nossos participantes sobre a economia. Num ambiente preocupante e desafiante. Porque a gente tem muita esperança entre esse público, entre os prefeitos. A esperança de que as coisas melhorem, que a economia alavanque, que gere mais emprego, que crie negócios. Ou seja, que a gente cresça. E, ao mesmo tempo, a preocupação, porque os dados sobre essa realidade andam mais molengas do que a gente gostaria. Andam mais vagarosos do que como gostaríamos que fossem. Então, o grande debate aqui é perguntar para a sociedade o que é que a gente precisa fazer para a economia voltar a crescer. Qual é o projeto econômico do Estado. E aí, um tema importante que amanhã entra no processo é... Vamos discutir desenvolvimento econômico do Estado e sustentabilidade. Ou seja, talvez a gente esteja no meio do momento, a gente tem que procurar novas alternativas. Por exemplo, com um meio ambiente que trabalha a favor da economia. E precisamos enfrentar esse contraponto, esse confronto falso de que a gente tem que tocar a economia. E que, por isso, o meio ambiente atrapalha. Não, nós temos que encontrar um ponto de encontro... De equilíbrio. De equilíbrio entre economia e sustentabilidade e as políticas de meio ambiente. E, dentro disso, claro, a gente também vai conversar amanhã sobre o que é fundamental para o próximo ano. Que é o cenário de eleições. Nós precisamos saber e começar a discutir o que é que a sociedade espera dos políticos, da sociedade política no ano que vem. E isso num sentido positivo. Porque um sistema organizado de uma sociedade como a nossa, ela precisa garantir a boa política feita através de debates transparentes, de eleições. E, por isso, nós, gestores públicos, mas também a sociedade, precisamos entender que cenários vêm pela frente. Que momentos e movimentos acontecerão na próxima fase. Esse é um dos grandes debates amanhã, nessa nossa roda de conversa, nesse nosso espaço da FECAM discutindo. E, assim, né, diretor? Temos aí, hoje, é o primeiro dia, temos ainda mais dois dias de congresso. Então, se você ainda não veio, dá tempo ainda. Tem muita coisa acontecendo. São mais de 110 temas, né? E o importante, assim, além dessa diversidade que a gente está debatendo, ela está aberta para a sociedade. Todo cidadão aqui da região do Estado pode vir aqui, se inscrever, participar, acompanhar. Porque a nossa obrigação é ser transparentes e oferecer o nosso debate para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.